Bom dia, que este novo dia que começa seja para você abençoado e de muita paz. Cada momento é especial se entregamos nossa vida nas mãos de Deus. De tudo Ele cuidará. O Senhor te resguardará de todo mal. Ele velará sobre tua alma. Tenha um lindo dia na adorável presença de Jesus.